Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado, Rally de Erechim, Stock Car e Ultimate Drift Brasil. Rio Grande do Sul foi capital nacional do automobilismo no final de semana. Apostas Online, uma entrevista com o doutor em integridade do esporte, Felipe Marquete, que analisa um novo escândalo de corrupção no futebol brasileiro. E ainda, tiro com arco, rock na grama, estadual de flag, kung fu e agenda esportiva. TV Esportes está começando. Muito boa tarde. Futebol subsuspeita. Hoje, vamos destacar um assunto que vem abalando a modalidade mais popular do Brasil. No centro das atenções, a relação entre atletas e aliciadores para a manipulação de situações de jogo em apostas esportivas online. Desde fevereiro, a Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás tem revelado um esquema em que criminosos aliciavam jogadores para a obtenção de lucros em sites de apostas. Na prática, os atletas recebiam uma recompensa financeira para cometer algum tipo de infração, como cartões, por exemplo. Na mira da justiça, estão partidas de campeonatos nacionais e estaduais, algumas delas envolvendo clubes gaúchos. Numa tentativa de colocar ordem na casa e arrecadar impostos, o governo federal vai editar uma medida provisória regulamentando a atuação das casas de apostas no país. Nos planos, também está a criação de uma agência para monitorar e fiscalizar a atividade. E sobre o assunto, a gente conversou aqui no estúdio com o doutor em integridade do esporte, o Felipe Marquete. Acompanhe como foi. Era previsível que surgissem essas manipulações e também essa questão em relação ao Ministério Público de Goiás, que fez essa investigação junto às casas de aposta? Com certeza, Marcelo. O Brasil é um país extremamente suscetível a isso, porque a gente tem 87% dos jogadores que ganham por volta de um salário mínimo por mês. A gente tem contratos de curta duração, aproximadamente 40% dos atletas brasileiros atuam só por seis ou sete meses na temporada, depois eles vão trabalhar ou jogar na Várzea, ou trabalhar como Uber no mercado, fazer outras atividades. Então, tem essa questão da insegurança profissional. A gente tem também outras questões, como problemas de corrupção no esporte do Brasil, a falta de uma segurança de mecanismos de denúncia que sejam seguros para o atleta, caso ele seja procurado, que ele saiba quem reportar, como reportar, que ele saiba os riscos que tem de se envolver nesse tipo de situação de manipulação também. Então, a gente tem todo um contexto no cenário brasileiro que leva o esporte a estar suscetível a esse tipo de crime. Como é lá fora, em outros países? Em que sentido? A questão, em relação até mesmo, existem regulamentações, os atletas também são aliciados? Nesse sentido, qual é essa realidade lá fora? Então, a gente tem já essa questão da manipulação de resultados, ela é bem antiga. A gente tem desde, pelo menos, de 2005 casos acontecendo. Começou no Sudeste Asiático, o crime organizado internacional de lá. A partir do momento que o futebol asiático perdeu completamente a credibilidade, eles se moveram para a Europa. Então, a gente teve ali, a partir de 2008, o caso do Robert Heuser, que era um árbitro alemão que se envolveu com a máfia do leste europeu na Alemanha. E aí, depois, a gente teve a Operação Soga 1 e 2, que prendeu mais de mil pessoas entre Ásia e Europa, e mais de 500 jogos manipulados nesses locais. E, a partir daí, a Europa começou a ter medidas mais fortes, tanto de educação quanto de prevenção e de punição. E, para mim, acaba sendo meio óbvio que esses criminosos, eles iam vir para o Brasil, que é um mercado, que é o país do mundo que tem a maior quantidade de partidas oficiais disputadas por ano. Em relação ao futebol. Em relação ao futebol. Mas tem outras modalidades. Sendo que, se no futebol, que é o esporte que mais movimenta dinheiro no Brasil, a gente tem aí uma grande parte dos atletas em condição de suscetibilidade financeira, imagina em outras modalidades que, por muitas vezes, vivem em situação de amadorismo. Mas esses jogos são oferecidos no site de aposta. Então, a gente tem um mercado que, financeiramente, ele está muito suscetível e, em termos de proteção, de educação e de medidas de monitoramento e prevenção, está muito fraco. Então, é um mercado que é muito fácil para os manipuladores. Porque eles sempre procuram potencializar os ganhos com o menor risco de detecção. E isso, no Brasil, é uma realidade que a gente vê diariamente. Bom, as fraudes que a gente tem visto aí pelo Ministério Público de Goiás é a questão de aliciamento de atletas. Essa é a fraude mais comum ou existem outras maneiras, outros modos de fraude nessa questão de casos de aposta? Sim, existem, basicamente, duas formas principais. A questão do aliciamento de atletas, que é quando o manipulador vai até o atleta e tenta corromper ele. Mas também existe um outro tipo que não está sendo discutido na mídia, por enquanto, e é bastante importante a gente falar, que é o arrendamento de clubes por pessoas que se apresentam como empresários de atletas ou agências, grupos de empresas de gestão esportiva, que elas chegam até algum clube que já tem afiliação na CBF ou na Federação Estadual, e esse clube, muitas vezes, ele está passando por necessidade financeira, não tem dinheiro para fazer gestão no futebol, eles pagam valores ali entre 80 e 100 mil reais para arrendar esse clube, e botam os jogadores que eles querem, treinador que eles querem, que já estão comprados para fazer o esquema. Então, e as federações, a CBF, as federações estaduais, não tem nenhum tipo de dual diligence, que seria uma investigação prévia de quem são essas pessoas, de onde vem esse dinheiro, quais os reais interesses. Então, isso aí torna as modalidades, os clubes e a modalidade em si, extremamente vulnerável à ação desse tipo de pessoa. Porque o que é mais fácil? Você descobrir e revelar um novo Ronaldinho, ou você fazer dinheiro manipulando o resultado? Então, isso aí é algo que as federações têm que começar a pensar e levar bastante a sério, porque, apesar de não ser o caso da Operação Penalidade Máxima agora, isso aí torna o ambiente extremamente vulnerável e suscetível para que esse tipo de fraude ocorra. E se a gente for pegar o exemplo internacional, isso aconteceu na Bélgica e aconteceu na Finlândia. Dois países... Existem, então, já casos... Desde 2010, isso. Desde 2010, casos desse tipo aí, que é uma outra maneira de realizar a fraude. Bom, as casas de aposta e as próprias federações ou confederações são vítimas? Ou são os atletas apenas as vítimas? O que dá para... Quem são as vítimas de todo? Ou são só os apostadores que são as vítimas? Não, acho que os atletas... Porque quem está... O nome que sai na mídia, quem está vulnerável, quem está exposto à manipulação, são os atletas. Sem nenhum tipo de suporte. Sem suporte financeiro, sem suporte educacional, sem suporte de ter para quem denunciar. É muito fácil a gente chegar aqui e apontar o dedo para eles, mas muitas vezes esses atletas, eles estão com salários atrasados. Eu não estou falando desse caso específico da primeira divisão, mas do contexto geral. É muito complicado, porque às vezes o cara está numa necessidade, está passando por um momento complicado na vida, e é um dinheiro que, teoricamente, é um dinheiro fácil, e ele não vê tanto como problema, só toma um cartão amarelo. Então, o atleta, por ele estar vulnerável, ele estar exposto, ele é a primeira vítima desse caso. Eu gosto de comparar muito com a questão do tráfico de drogas nas comunidades. Se você tirar e prender o moleque ali que está soltando foguete para o tráfico, hoje vai entrar outro no lugar dele. E que tipo de estrutura o Estado está fornecendo para aquela pessoa? Que tipo de estrutura o esporte está fornecendo para aquele atleta, para ele poder rejeitar aquela proposta? Para que aquele caminho mais fácil não seja o melhor caminho para ele. Então, a gente tem essa questão. As casas de apostas, elas são um pouco vítimas, mas elas também são cúmplices nisso. Porque a partir do momento que elas não reportam os movimentos suspeitos, e muitas vezes elas sabem, elas não reportam, porque elas têm medo que aquilo ali vai afetar o business delas, elas estão sendo coniventes com isso. Então, é muito fácil elas chegarem e falarem porque a gente está perdendo dinheiro, porque a gente tem que pagar o apostador e tal, mas muitas vezes ela é conivente com isso. Bom, em relação à regulamentação, rapidamente assim, o que existe de realidade hoje? Qual é o caminho do Brasil? Qual é a realidade da regulamentação fora do país? O que a gente pode falar nesse sentido? O Brasil está se encaminhando, a gente vê pela questão do Ministério Público, existe uma questão do Governo Federal, qual é o caminho? Então, a regulamentação vai acontecer, e eu acho que é importante que isso aconteça, porque todas as atividades, elas acabam pagando algum tipo de imposto, as apostas também têm que pagar. Só que tem que ser pensado bem que tipo de tributação vai ser feita. A regulamentação passaria pela questão de tributação? Também. Tem a questão da tributação, que é o aspecto econômico, e tem a questão da integridade, que daí é a proteção do esporte, que aí é o aspecto mais ético de proteção. Aí seriam os atletas. Tanto os atletas, a criação, o governo está com a ideia de criar uma agência nacional de integridade. Sim. Com base no que a gente tem da ABCD, que é a Agência do Controle de Dopagem, é criar essa agência de integridade, que vai ser tipo um centro de inteligência, que vai receber informações ali de casas de aposta, de polícia, de governo, de federação, clubes, atletas, que tem um sistema de troca de inteligência, para conseguir prevenir isso, e evitar que a manipulação ocorra. Não só aí na parte punitiva, mas também na parte de prevenção. E a inteligência e troca de informações, fluxo rápido de informação, ele é fundamental nesse processo. A detecção, a detecção desse tipo de fraude, ela tem que começar pelos clubes, tem que começar pelo governo federal, qual seria o primeiro local, o primeiro lugar, o primeiro momento que tem que ser detectado? Pode vir de todos. Se a gente tiver um centro de inteligência, de troca de informações, esse centro pode ser procurado por qualquer um. Então, se a polícia receber uma denúncia, a polícia pode informar ali. Se algum atleta foi aliciado, ele pode pegar e pode procurar ali. Ah, sim. Esse centro, ele é um centro que pode, se o sistema de monitoramento detectou algo, ou se a casa de aposta detectou algo, ela pode também informar esse centro. E aí, tu cria um centro, tu centraliza essa informação em um órgão, e a partir desse órgão, faz todo o resto do processo. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Valeu, A gente segue falando de futebol. Quatro dias depois da derrota no Granal pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Internacional voltou a visitar o Grêmio agora pelo Brasileirão Feminino. E o jogo que abriu a 13ª rodada da competição, quinta-feira, no CT de Eldorado do Sul, também foi vencido pelo Tricolor. 1 a 0, gol de Raquel aos 20 do primeiro tempo, aproveitando o rebote da goleira do Inter. Com os três pontos, as meninas gremistas ingressam na zona de classificação com 19 pontos, faltando dois jogos. Com 25, as gurias coloradas precisam de um empate na próxima rodada, para garantirem uma vaga. Futebol masculino. Depois de seis jogos sem vencer, começando pelo empate em casa, dia 13 de maio, com o Nacional do Uruguai pela Libertadores, seguido de seis derrotas, a última no Clássico do último domingo pelo Brasileirão, o Inter reencontrou o caminho das vitórias. Detalhes aí na Agenda Esportiva. E a vitória por 2 a 1 sobre o Metropolitanos, quinta, na capital venezuelana, foi a primeira do time em todo o mês de maio. Alain Patrick de pênalti abriu o placar, Luiz Adriano ampliou, e Johnny contra descontou para os donos da casa. E se não quiser ingressar no Z4 do Campeonato Brasileiro, já nesta rodada, o Inter precisa vencer, neste domingo, o Bahia no Beira-Rio. A derrota no Granal deixou o time na 15ª colocação, com sete pontos. O compromisso com o tricolor baiano é às quatro da tarde. Mesmo horário em que o tricolor gaúcho visita o Atlético Paranaense neste sábado. Com a casa arrumada após os 3 a 1 no rival, o Grêmio subiu para o décimo lugar com sete pontos. E o foco agora é no grupo de cima, e na vaga às semifinais da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, a equipe vira a chave para tentar reverter o ponto perdido em casa no 1 a 1 com o Cruzeiro. O jogo da volta é às oito da noite em Minas Gerais. Logo depois, às nove e meia, o Colorado recebe o América Mineiro, também pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para seguir adiante na competição, o Inter precisa golear ou devolver os 2 a 0 sofridos em Belo Horizonte e vencer nos pênaltis. Qualquer outro resultado elimina o time. Futebol de salão. Sete jogos fecham esta noite a primeira semana do Campeonato Gaúcho de Futsal Série A 2023. Aberto na última quarta-feira, com a vitória da Aço Eva sobre o Atlântico de Erechim em Venanço Aires, o Lagoa de Lagoa Vermelha estreia em Carlos Barbosa contra a ACBF. Às oito, tem Alaf de Lagiado e Guarani de Espumoso. Uruguaianense e Guarani de Frederico Westphalen, Santa Rosa e Vacaria, Sazi de Seobar e Afux de Seberi, Cerca de Casca versus AMF de Maral e Novo Barreiro contra o Passo Fundo. Com 17 rodadas e 153 jogos, o Campeonato da Liga Gaúcha de Futsal terá sequência no próximo sábado. E nesta quarta-feira, em São Paulo, a seleção brasileira feminina de Rugby 15 enfrenta o time Sub-23 dos Estados Unidos pelo America's Rugby Trophy. O torneio a ser disputado no Brasil até o dia 11 é preparatório ao Qualify da WXV 2023, a nova Liga Mundial da modalidade em outubro. Na segunda rodada, as Iaras enfrentam a seleção colombiana em Cuiabá, no Mato Grosso. Bárbara Caroline Leal, do Charrua de Porto Alegre, será a única representante do Rugby Gaúcho no time Brasil. E domingo é dia de decisão no Campeonato Estadual de Futebol Americano. Melhores dos grupos A e B, Santa Maria Soldiers e Porto Alegre Pumpkins voltam a se encontrar na final do Gaúcho Bal. Campeões desde 2015, os soldados chegaram à disputa do Okta, superando o Canoas Bulls e o Gravataí Spartans nos playoffs. Já a representação da capital eliminou o Erechim Coroados e o Carlos Barbosa Chimangos. Os abóboras chegaram perto de quebrar a hegemonia da Boca do Monte no ano passado, mas sofreram um field goal na prorrogação e o jogo terminou 17 a 14. A decisão deste ano está marcada para as duas da tarde no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Maria. FLEG FEMININO O Campeonato Gaúcho da modalidade já tem um time na final. As gurias do Lions FLEG Futebol. As leoas que buscam o primeiro título estadual dominaram a primeira etapa da competição disputada no último domingo em Erechim, no norte do estado. Foram três vitórias em três jogos e o passaporte carimbado para a grande final no final de junho. O único representante de Porto Alegre no gauchão, o Lions passou fácil pelas anfitriãs do Erechim Coroados, vitória por 33 a 0, e também pelas atuais campeãs, as meninas do Carlos Barbosa Chimangos, superadas por 20 a 0. Bem mais equilibrado foi o duelo com as bicampeãs do Santa Maria Soldiers, que terminou 33 a 27 para a equipe da capital. As outras finalistas só serão conhecidas no dia 25 de junho. Soldiers e Chimangos, que também venceram o Erechim Coroados, vão brigar por um lugar na decisão. A final acontece no mesmo dia em Carlos Barbosa ou Garibaldi. Hockey sobre a grama. A etapa gaúcha do Campeonato Brasileiro Adulto teve predomínio dos catarinenses. O evento foi realizado no Parque Esportivo da PUC em Porto Alegre. As partidas de abertura ficaram por conta das equipes femininas e masculinas dos clubes ACF, ABB Canoas e Florianópolis, contando com dois jogos por dia. Os resultados do final de semana favoreceram o Floripa Hockey Club, que garantiu a vitória nos dois dias com as suas duas equipes. No ano passado, o Floripa esteve no pódio do Brasileiro Adulto com o masculino em primeiro lugar e o feminino em segundo. A ACF, a ABB Canoas, disputou quatro jogos, sendo derrotada em todos pelos catarinenses. Vamos agora ir para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVA Esportes. Estamos de volta com o TVA Esportes. Agora, para falarmos de velocidade, o Rio Grande do Sul foi a capital brasileira do automobilismo no último final de semana. Os circuitos gaúchos sediaram, em dois dias, uma série de competições nacionais chanceladas pela Confederação Brasileira da modalidade. Destaque para uma novidade desta temporada, o Campeonato Brasileiro de Drift. Nova Santa Rita voltou a receber, no autódromo do Velopark, duas etapas do Ultimate Drift Brasil 2023. O Campeonato Brasileiro da modalidade teve como destaque na categoria pró o gaúcho Matheus Sartor, top qualifier e vencedor da terceira no sábado e vice na etapa quatro, domingo, atrás de Lucas Medeiros, de Goiás. Piloto mais rápido da qualificatória de domingo, João Barion, ficou em terceiro nas duas etapas. Chancelado no país pela Confederação Brasileira de Automobilismo, o Drift é uma modalidade em que dois competidores devem completar um percurso com os carros escapando de traseira nas curvas e deslizando na direção oposta. Vence quem definir melhor o traçado, a angulação do veículo, velocidade, técnica e agressividade ao volante. A próxima etapa está programada para os dias 1º e 2 de julho, em circuito ainda não definido pela CBA. No Autódromo Internacional de Tarumã, sete corridas marcaram o retorno após seis anos da Stock Car Pro Series, o circuito de Viamão, onde foi disputada a primeira corrida da competição em 1979. A terceira etapa do principal campeonato do país teve dois vencedores diferentes. Na corrida 1, quem levou a melhor foi Thiago Camilo, um especialista do traçado de Tarumã. Largando da pole position, o piloto paulista dominou do início até a bandeirada quadriculada. Já a segunda prova do programa foi vencida por Rubens Barrichello. Com uma estratégia diferente, o atual campeão da categoria veio do 19º lugar para garantir o triunfo. Cesar Ramos foi o melhor. No Autódromo Internacional de Tarumã, sete corridas marcaram o retorno após seis anos da Stock Car Pro Series, o circuito de Viamão, onde foi disputada a primeira corrida da competição em 1979. A terceira etapa do principal campeonato do país teve dois vencedores diferentes. Na corrida 1, quem levou a melhor foi Thiago Camilo, um especialista do traçado de Tarumã. Largando da pole position, o piloto paulista dominou do início até a bandeirada quadriculada. Já a segunda prova do programa foi vencida por Rubens Barrichello. Com uma estratégia diferente, o atual campeão da categoria veio do 19º lugar para garantir o triunfo. Cesar Ramos foi o melhor gaúcho em pista. O novo hamburguense concluiu a corrida 1 na quarta colocação. Ele chegou a liderar a segunda por várias voltas, mas no momento decisivo da prova, foi ultrapassado por Rubinho no final da reta principal. Já Arthur Leist, foi 12º e 23º respectivamente. O jovem piloto mais um de NH substituiu em Tarumã o titular Tony Canaan, envolvido na qualificação para as 500 milhas de Indianápolis. E finalmente, o santacruzense Lucas Kohn abandonou na primeira corrida e foi vigésimo na outra. Tiago Camilo, com uma vitória e um quinto lugar, saiu de Tarumã na liderança do campeonato, com 99 pontos, dois a mais que Gabriel Casagrande. E na Stock Series, categoria de acesso a Stock Car, o pelotense Gabriel Robb foi o grande nome do fim de semana. Venceu a prova de sábado, repetiu a dose na primeira do domingo e acabou no segundo na corrida 3. Com os ótimos resultados em Tarumã, Robb assumiu a liderança do campeonato ao lado de Zezinho Mugiati, ambos com 132 pontos. O Rally de Erechim, um dos mais tradicionais da modalidade no país, teve disputas válidas pelos campeonatos sul-americano, brasileiro e gaúcho de Rally Velocidade. Sempre com grande presença de público, o triunfo na classificação geral ficou com a dupla hermana Fabrício Zaldibar e Marcelo de Oranesian. Vencedores inéditos da prova, o piloto paraguaio e o navegador argentino dominaram a competição desde a Super Prime, disputada na sexta-feira. Com máquinas mais potentes, duplas inscritas no sul-americano ocuparam os demais lugares do pódio. Os melhores representantes nacionais foram os erestinenses Milton Pagliosa e Vinícius Anzilheiro. Eles acabaram no quarto lugar na geral, mas foram os vencedores dos campeonatos brasileiro e gaúcho na principal categoria, a Rally 2, para carros com tração nas quatro rodas. Duplas gaúchas também se deram bem nas demais categorias do certame nacional. Luiz Stedley e Cazê Morales foram os melhores na Rally 4, enquanto José Barros Neto e Gabriel Moraes subiram ao lugar mais alto do pódio na Rally 5, para veículos 4x2 com preparação limitada. Teve mais uma vitória para uma dupla aqui do estado, a formada pelo multicampeão Ulisses Bertoldo e o navegador Marcelo Dalmuth, que ganharam numa das categorias do sul-americano, a Codassur 2. A quarta etapa do brasileiro de Rally de Velocidade vai acontecer entre os dias 29 e 30 de julho, em Araucária, no Paraná. Já a próxima disputa do Estadual está marcada para o dia 15 de julho, em Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul. E não vai faltar poeira, aceleração e ronco de motor na etapa de abertura da Copa Caçapava de Velocidade em pista de terra, hoje e amanhã, no Autódromo Alberto Cidade, em Caçapava do Sul. No grid, os melhores pilotos e máquinas aqui do estado, nas categorias Turismo, 1600, Kart Cross, A e B, e uma novidade, as disputas em moto-velocidade. A promoção é da Federação Gaúcha de Automobilismo. Agora, velocidade em duas rodas. As carenadas estão de volta este domingo no asfalto do Velopark, em Nova Santa Rita, onde acontece a segunda etapa do SBK, Campeonato Gaúcho de Moto Velocidade. A primeira bateria, larga às 15h para 1h da tarde, com a prova da categoria Super Street, 400 cilindradas. Na primeira etapa, em abril, no Autódromo de Tarumã, em Viamão, o uruguaio Maximiliano Gerardo foi pole, vencedor, e agora líder da principal categoria, a Superbike Pro 1000 cilindradas. A cidade de Curitiba, no Paraná, cedia até domingo a segunda etapa da Copa Brasil de Canoagem, Velocidade e Paracanoagem. A competição reúne mais de 300 competidores de canoa e caiaque de todo o país nas categorias infantil, menor, cadete, júnior, sênior e master nas distâncias de 1.500 e 200 metros. A competição conta para o ranking da Canoagem e Velocidade, somando pontos das duas etapas da Copa Brasil e do Campeonato Brasileiro a partir de setembro. Seis gaúchos faturaram 10 medalhas na etapa anterior em Minas Gerais. Raulani Gomes e Giovanna Rocha fizeram dobradinha no pódio com ouro e prata na categoria K1 júnior nas três distâncias. Já Eric Raffaele foi campeão no K2 júnior 200 e 1.000 metros e vice nos 500, junto com Richard Farias e também foi prata no K1 júnior 200 metros. E tem gaúcho no tatame este final de semana na Copa Europeia sub-18 de judô. A etapa de Bielsko Biala na Polônia reúne mais de 800 atletas de 34 países. Dos 39 brasileiros da delegação, seis treinam aqui no estado. João Santana, João Pedro Canelo e Maria Antônia Argemi do Grêmio Náutico União, Gabriel Majolo e Sara Mendes da Sugipa e Adriel Silva da Kiai de Canoas. Além de distribuir pontos no ranking mundial da categoria, a competição vai definir os nomes da seleção brasileira que disputará o Campeonato Mundial de Zagreb na Croácia em agosto. E nós seguimos com artes marciais. No último final de semana, o Campeonato Gaúcho de Kung Fu Vuxu reuniu mais de 100 competidores em Porto Alegre. A 26ª edição do estadual foi realizada no último domingo no Ginásio Geraldo Santana na capital gaúcha. A arquibancada lotada pôde acompanhar o desempenho de 112 atletas que disputaram a competição nas categorias Sanda, Taolo, Moderno e Tradicional e Tai Xinchuan. Com mais de 15 equipes de todo o estado, o torneio premiou atletas destaque de cada categoria e também a equipe destaque. A partir de julho, os atletas medalhados vão iniciar os treinos oficiais da Federação Gaúcha para participarem do Campeonato Brasileiro de Kung Fu que será realizado em setembro em Bombinhas, Santa Catarina. A federação busca patrocinadores para poder levar um bom número de atletas para que o Rio Grande do Sul possa estar bem representado nacionalmente. Arqueiros gaúchos deixaram sua marca na 17ª edição do Campeonato Brasileiro Paralímpico de Tiro com Arco realizado em São Paulo. Com atletas jovens e pouco experientes, três deles com quatro meses de treinamento, a equipe de Arqueiria Gaúcha participou do maior evento paralímpico nacional e os resultados foram muito bons. Na dupla mista com Arco Recurvo, prata para Denilson Souza e Lindiara Souza. Na disputa do composto feminino individual, bronze para Verônica Valente. Lindiara e Verônica finalizaram a seletiva nacional em terceiro lugar. A equipe foi comandada pela técnica Alê Cardoso. E o TV Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Bom sábado e domingo. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.